Fala galera, tudo bem com vocês aí? Eu sou o Willi aqui do Servideiro Raiz e ajudo músicos e cantores sertanejos a fazer a segunda voz com segurança sem perder a melodia. Sejam todos muito bem-vindos aí. Hoje a gente vai falar de um assunto muito bacana, dos intervalos de terça e os intervalos de oitava, beleza? Fala Gil, acabou de chegar aí. Vamos adiante. Fique à vontade, quem estiver chegando já vai dando o seu boa noite aí. Galera, vocês aí, quem é que conhece alguma coisa de intervalos aí? Quem conhece? Dita aí eu aí. Val Rogério. E aí Cleiton, galera chegando em peso aí hoje, hein? Vamos embora. Então para o pessoal que está chegando agora aí, hoje a gente vai falar dos intervalos de terça e de oitava, tá? Fiz uma história aí esses dias, aquela caixinha de perguntas, né? O pessoal me perguntou sobre o intervalo de terça e o intervalo de oitava. Então vou falar um pouquinho deles aí para vocês, beleza? Valgênio. Eu estava fazendo a live ontem, né? Sobre esse assunto lá no canal do YouTube, mas a internet ontem não ajudou. E eu estou fazendo para vocês aqui hoje, tá? Então antes de começar, eu quero que vocês já deixem o like de vocês aí, já cliquem no coraçãozinho aí, tá? Compartilhem com seus amigos essa live aí, beleza? Fala Isaac, belezinha? Tem uma galera aqui do curso Segunda Voz na Prática, né? Isaac, o Gil, se tiver mais alguém, digita aí eu aí. E antes acabou de entrar. Bom, gente, então para quem... Bom, Ana, Ana é lá da França, né? Para quem está chegando agora aí, hoje a gente vai falar aqui dos intervalos de terça e os intervalos de oitava, tá? Eu vou começar com os intervalos de terça. Me fizeram uma pergunta, assim, nessa caixinha de pergunta do Instagram, né? Se eu estou cantando numa nota, por exemplo, eu estou no tom de Dó e a primeira nota, né? A nota da primeira voz é um Dó. Então eu vou ter que andar dois tons para frente para poder fazer a terça. Bom, primeiro é o seguinte, né? Para a gente achar a terça, a gente não vai andar dois tons para frente ou dois tons para trás. A questão não é dois tons. É a gente seguir os graus da escala. Por exemplo, se a nota é Dó, então a gente vai contar a partir da nota Dó, três graus na escala. Por que três graus? Para a gente chegar na terça. Então, Dó, Ré, Mi. Pronto, achar uma terça aí, uma tercinha aguda dessa nota, tá? Mas nesse caso, se você estivesse cantando, você estaria fazendo uma segunda voz acima da primeira. Você estaria fazendo uma terça acima, certo? E para fazer a terça abaixo, que é normalmente a terça da segunda voz mesmo, né? Ah, vamos fazer uma segunda voz em terça, então você vai fazer três graus abaixo da escala. Então, ao invés da gente ir para a frente, a gente vai para trás. A gente está avalando. Certo? Então, ao invés da gente... Ao invés da gente fazer assim, né? A gente faria... Então, seria um Lá. E o dueto ficaria isso aqui. Então, né? Nessa pergunta que fizeram para mim aí, se teria que andar dois tons para frente, né? No caso, não é dois tons, seria três graus da escala. Para frente seria uma segunda voz acima da primeira, né? Porque a gente chama de das tercinhas aí. Mas, no caso, a gente tem que ir para baixo. Para poder fazer a segunda voz abaixo da primeira, a gente tem que pensar para baixo. Três graus para baixo. E o dueto ficaria assim. Certo? O intervalo de terça é o intervalo que é a base da segunda voz aí, certo? A base mesmo. São os intervalos que são mais fáceis de ser feitos, né? A segunda voz mais fácil. Mesmo você não sabendo o que é o intervalo de terça, ou qualquer outro intervalo, você vai conseguir de uma forma mais fácil fazer a segunda voz de uma música. Um exemplo. A gente pega aquelas músicas lá, antigas, né? Então, o Dictinoco, por exemplo, a gente percebe que a segunda voz é destacada e que a segunda voz anda junto com a primeira. Ou seja, né? A primeira está andando aqui nessa linha, a segunda está aqui também, né? Quando a primeira sobe, aí a segunda vem junto. Quando a primeira desce, a segunda desce junto também. Então, esses daí normalmente são os intervalos de terça. E aquela segunda voz bem perto da primeira, né? Um exemplo. Eu vou pegar aqui um... Um X de M de M maior, tá? Então, a gente vai ter que usar uma escalinha de Mi. Se fosse a primeira voz, ó. Nas notas do violão. Fizemos a última viagem. Então, cantando, ó. A primeira voz. Fizemos a última viagem. E no violão, as notas, né? Só pra vocês verem, né? Escala de Mi. Certo? E agora, a segunda voz. Fizemos a última viagem. De novo. Fizemos a última viagem. No violão. Fizemos a última viagem. Certo? Então, a primeira voz estaria aqui, né? Começar aqui, ó. Sol sustenido. E a segunda voz estaria aqui, começando no Mi. Certo? Agora, pra vocês verem, né? Aquele lance, né? De você achar onde tá a primeira. Bom, a primeira é tal nota. A gente vai andar 3 graus pra trás na escala. E vai achar a segunda. Pra fazer o intervalo do terço. Então, a primeira voz estaria aqui, né? No sol sustenido. Certo? Então, eu vou fazer um pedacinho da escala de Mi aqui. Só pra vocês verem, ó. Ó. Nós temos a primeira voz aqui, né? Certo? E a segunda voz. Vamos contar 3 graus pra trás. 1, 2, 3. Tá aqui. A segunda voz. Fizemos, fizemos a última. Primeira, começando aqui. Fizemos a última. Segunda aqui. Fizemos a última. E agora, o dueto, ó. Certo? Mas, a gente, agora é o seguinte, ó. Tem uma questão também muito importante. Uma pergunta que muita gente faz. Mais ou menos essa mesma pergunta que já fizeram aí, sobre o intervalo de terça. Ah, se eu tô fazendo... Se a primeira nota da música é um Dó... Vamos pensar primeiro no Tó, né? Bom, eu tô tocando um Dó. A primeira nota da música é um Dó. Então, eu vou achar a terça e vou embora. Eu vou cantar a música inteira em terça. É isso? Bom, pode ser isso. Se a música for inteira em terça, a segunda voz dela. Agora, se você pega uma música que ela tem uma variação, ela não fica só em terça. Ela tem uma variação num certo ponto. Certo? De intervalo. Ah, vai ter uma hora ela que cai com intervalo de sexta. Aí, você vai e faz a terça? Dependendo da música, pode ser que dê certo ou não. Então, talvez não fique errado, mas não vai soar legal, vai ficar bacana, né? Aquele dueto bonito, aquele desenho bonito que tem na segunda voz. Então, não é isso, gente. Não é só achar a terça da música e sair cantando tudo quanto é música em terça. Não funciona assim, tá bom? Primeiro, você tem que cantar, cantar várias, várias músicas. Não se preocupe que intervalo você está fazendo. Não se preocupe com a melodia que você vai colocar na música. Com a melodia que você ouve, você faz ela. Certo? Não se preocupe em fazer terça em todas as músicas, só porque é o intervalo mais fácil. Beleza? Um exemplo que eu vou dar aí pra vocês, de uma música que é intervalo de terça, que tem uma variação de sexta. Eu vou mostrar aqui já. É a saudade da minha terra. Então, vamos pegar em dó aqui, certo? Vou fazer, ó, primeira voz. Tá aqui, ó, no mi, né? Não dá pra vocês ver aí, né? Ó, é a notinha no violão, que é corda solta. Primeira voz, tá? É que me adianta viver na cidade Se a felicidade não me acompanhar Adeus, palestrinha do meu coração Lá pro meu sertão eu quero voltar Bem nessa hora Lá pro meu sertão eu quero voltar A segunda voz, aqui, nessa hora, vai cair, tá? Olha a segunda voz, começa aqui no mi Bom, no mi não, desculpa, a gente começa no dó A segunda voz começa aqui no dó Então, a primeira voz começava no mi E a segunda voz no dó De que me adianta viver na cidade Se a felicidade não me acompanhar Adeus, palestrinha do meu coração Lá pro meu sertão eu quero voltar Lá, lá, lá Aqui, achei, ó Certo? Essa caidinha aqui Talvez você não vai perceber Somente com a segunda voz Mas quando você vai Cantar junto com a primeira Aí você percebe Ó, eu vou fazer O duetinho Tocando aqui pra vocês verem Não dá pra fazer duas vozes ao mesmo tempo, né? Então eu vou fazer pra vocês aqui O dueto no violão, ó E a hora que isso for Isso é tudo assim, ó Terço, intervalo de terça Tá? E vai chegando uma hora lá que vai ser sexta Certo? Eu vou mostrar pra vocês Vou falar pra vocês exatamente na hora Que é esse intervalo De sexta aí, tá? Então vamos lá Comecinho Agora Certo? É uma música que tem Intervalo de terça em 70, 80% dela Só que nessa hora É o intervalo de sexta E se você fizer uma terça nessa hora Vai ficar estranho Vai soar estranho Não vai ficar aquele dueto Bonito lá Entendeu? Então Entenda isso, gente Não é só achar o intervalo de terça E sair cantando a música Inteira em terça Qualquer música, tá? Se você pegar um menino da porteira Se você pegar aí um chique mineiro Beleza Vai ser terça a música inteira Tranquilo Não tem problema nenhum Mas se você pegar, por exemplo O A Saudade da Minha Terra Que tem Terça Boa parte da música E tem um certo momento Que cai pra sexta E você manter a terça Vai soar estranho Não vai ficar bonito Não vai ficar errado Errado Mas não vai ficar legal Aquele dueto Aquele desenho legal A pocê, né? Porra Ó Esse aqui não vai ter, né? Se você manter a terça Então fica esquisito, né? Vai ficar um pouquinho estranho, tá? Mas beleza, gente Então Esse Essa é a minha resposta Sobre o que perguntaram pra mim No intervalo de terça, tá? E aí Perguntaram também pra mim Sobre o intervalo de oitava A pergunta foi o seguinte É Se eu tô fazendo o segundo da voz E caio lá pro intervalo de oitava Eu desafinei? Bom Não Não desafinou, né? Você está simplesmente fazendo A mesma voz Que a primeira está fazendo Só que lá Uma oitava abaixo Que, por exemplo Se fosse na Saudade de Minha Terra Primeira voz Aí seria fazer Então é exatamente a mesma voz A primeira voz está mais no agudo E a segunda voz está lá no grave Fazendo a mesma melodia, né? Tá vendo? Não está desafinado Não está errado Mas Cai um pouco do conceito De ser uma primeira e segunda voz Fica um pouco fora desse conceito aí Mas Você pode ver Que existem músicas Que tem alguns trechos Que tem primeira e oitava Certo? Você pega aquela música do Leandro e Leonardo Acho que é Dia de Rodeio Domingo de manhã Trato na fivela Calça desbordada Aí tem uma parte Que o Leandro, né? Entra A festa tá bonita Tem pião rodando o laço Enquanto o Leonardo A festa tá bonita Tem pião rodando o laço Né? A mesma voz Vê se eu faço pra você Um pouquinho difícil de fazer Mas é isso aí Então assim Não está errado, tá? Não está errado fazer o intervalo de oitava Não está desafinado Só que sai um pouco do conceito De ser um dueto Entre primeira e segunda voz Entenderam aí? Gente, ó Eu quero que vocês Dessem o like aí Clica no coraçãozinho aí Se vocês estão gostando da live, tá? Alguém O pessoal tá mandando Mensagem aqui Mas eu acabei não olhando as mensagens Que eu tava Falando aqui pra vocês Pra não perder um pouco Uma concentração No que eu estava dizendo pra vocês Então eu não respondi as mensagens aí, tá? Bom, então pra quem tá chegando agora Eu falei Dos intervalos de terça Né? Intervalo de terça Eu já dei uma explicação maior Né? Que tinha mais assunto Pra gente entrar nele, tá? E falei agora Dos intervalos de oitava É um intervalo de oitava A gente nem considera muito Como uma primeira e segunda voz Mas não tá errado fazer Tem trecho de música que tem Tem uma música também Da Mayara Imaraíza Que tem intervalo de oitava Mas eu só não lembro o nome da música Não lembro Mas tem Inclusive eu já fiz até um dueto Com uma cantora Chamada Pângula Peixota Da minha cidade vizinha aqui Na Rodessa E... E numa parte da música Tem isso aí Na verdade antes de entrar Mesmo assim Aquela parte que é a segunda voz Mesmo assim Tem um trechinho Que tem uma oitava ali Né? E eu fiz essa música aí Da Mayara Imaraíza Mas não me lembro o nome, tá? Então tem Tem nas músicas Intervalo de oitava E... Mas... É só alguns trechos, né? Se você cantar uma música Inteira em oitava Sendo que a música Não é a oitava Aí... Não vai ficar legal Vai cair do conceito Não, não O cara não tá fazendo Segunda voz O cara tá fazendo Oitava Ele tá copiando A melodia da primeira voz Do outro lá E... Só que lá no grave Então... Isso acontece E não é legal Bom, André Gente, vocês estão gostando Da live? Digita eu aí Então Senta o dedo no coraçãozinho Digita eu aí Vocês estão gostando? Valeu, Carlos Ó, Messias Valeu, Lucas Obrigado, obrigado Vocês estão gostando Então, senta o like aí Manda pros seus amigos aí Vilela Eu acho que deve ser Rafael, né? Rafael Vilela Build É Wild ou é Wild? Eu acho que é Wild, né? Wild é Wild? Acho que é Wild Bom demais Valeu, Adelay Carlos Pessoal que tá entrando agora Aí, gente Daqui a pouquinho Já vai estar encerrando a live Mas vai ficar salvo Aqui pra vocês, tá? Depois eu vou colocar também No canal do YouTube E vou colocar também No Facebook, tá? Gente, é o seguinte, ó Vocês têm alguma pergunta também? Pode mandar pra minha inbox lá Alguma dúvida Que aí eu vou anotando E vou fazendo as próximas lives aí Pra vocês, tá? Porque geralmente Essa caixinha de perguntas Tem alguns assuntos Que não dá pra gente Entrar muito a fundo Porque uma caixa Eu vou fazer uma resposta lá Puxa, eu vou deixar um texto enorme Ela gigante E a pessoa não vai ler, né? Então eu tenho que realmente Fazer uma live Ou um vídeo explicativo, né? Então aí tem que ser aqui mesmo, né? Ou live ou vídeo, né? Responder algumas perguntas Na caixinha não dá Dependendo da pergunta Que a pessoa fizer, né? Então vocês podem mandar lá No inbox, tá? Que eu vou anotando aí E vou preparar Nas próximas lives pra vocês aí E ó Quem ainda não me segue No canal do YouTube Eu peço aí pra vocês Olha lá No YouTube Digita Segundeiro Raiz Se inscreve no canal lá Tá bom? Clica no sininho Pra ativar as notificações E não perder nenhum conteúdo Todos os dias Tem conteúdo novo lá no canal Beleza? Falou, Rafa Fala um pouco Sobre as segundas destacadas Tipo Teodoro Mato Grosso Beleza, Rafa? Ó, faz o seguinte Manda pra mim o inbox Pra eu anotar e lembrar Beleza? Que aí eu vou deixando Tudo anotadinho E nas próximas lives Eu vou escolher os temas aí Fechado? Ó, mesmo caso aqui Ó, Lucas Dá uma dica Pra fazer a segunda Do Felipe E Falcão Ou Teodoro Sampaio É mais ou menos O mesmo tema Manda pra mim o inbox lá também Que eu vou deixar anotado Tá bom? O Viu Eu tenho um curso Tá? É Eu tenho um curso Fechado Segunda voz na prática É Depois você pode me mandar O inbox também Que lá eu vou explicar Pra você Tá? Mas É online Tá bom? As aulas são online Tá? E eu dou apoio Pros meus alunos aí Via WhatsApp Provavelmente deve ter Algum aluno meu Aqui online aí Tá bom? Mas me manda Um aluzinho lá No inbox Ou se você quiser também Fazer o cadastro Pra próxima turma Que vai ser agora No finalzinho de março Começo de abril Aqui na bio Tem um link, tá? Você clica lá no link E faz sua inscrição Coloca seu nome E seu e-mail Também você pode entrar No grupo WhatsApp Que é uma lista de espera Pra próxima turma, tá? E uma semana antes Vou estar fazendo um evento aí Mostrando pra vocês Como funciona o meu método O meu curso Fechado de segunda voz na prática Belezinha? Ó, o Marco Calil Que eu vou te mandar Boa noite Ó, o Marco é um aluno meu aí Valeu Valeu Carlos Mandou lá, né? Tem como descobrir A terça ou a sexta Nos acordos do violão? Lógico Tem sim, Guilherme Tem sim Zé Guilherme, né? Tem sim Eu expliquei aqui, né? Lá no comecinho Eu expliquei da terça, né? Por exemplo A música tá em dó E o tom da música é dó Então a gente vai pensar Na escala de dó Aí você tem que saber A escala, né? Ah, é a primeira nota A primeira nota Do primeira voz É o quê? É um dó? Beleza Se eu quero achar a terça Pro grave Pro Pra nota mais grave Então eu tenho que contar Três graus Da primeira nota Da primeira voz Pra trás Ah, é um dó A primeira nota Então Dó Assim Lá Então tá aqui Pra terça Se fosse uma sexta Você vai fazer a mesma coisa Só contando seis notas Pra trás Um, dois, três Quatro, cinco, seis A sexta Seria no nível Certo? Pro grave Então tem sim Como tem muitos professores de canto Que mostram isso no teclado Também dá pra fazer no violão Sem problema algum Beleza? Aí, Ana Obrigado A Ana já ativou as notificações aqui Galera Obrigado, viu, Ana Muito obrigado Ela tá de Paris Na França Professor É normal a gente cantar Segunda certo Com uma pessoa E quando a pessoa Para A gente se perde Ó É normal No caso Provavelmente Que eu tô entendendo aqui Se você tá querendo me dizer É quando a pessoa Para de cantar E você vai manter A segunda voz sozinha Sem a primeira E você se perde, né Se for isso Beleza Isso é normal É Pra algumas pessoas É difícil fazer a segunda voz Sem a primeira Tá? Tem muita gente Que não consegue fazer isso E tem gente Que só consegue Fazer a segunda voz Junto com a primeira Tem gente Que Quando vai fazer a segunda voz Sem a primeira Não consegue Então isso aí é normal Mas é uma questão De você treinar isso, tá? Se você já conhece A melodia da segunda voz Então pega o violão E começa a cantar Só a sua voz Entendeu? Tenta se concentrar Como se você tivesse Ouvindo a primeira Então você tenta se concentrar Como se você tivesse Ouvindo a primeira Aí você tenta fazer isso Fazendo a segunda Ah, nas primeiras Tentativas Você não vai conseguir Beleza Você continua tentando Aí, tá bom? Ó o Dalvan Ó o Leque Eu acho que é Leque, né? Não sabia nada Alguns vídeos que eu assisti Se eu já Aprendi Uma Você é o cara Obrigado, Leque Muito bom, viu? Show de bola Muito obrigado pelo carinho aí Bom, gente Chegando ao final aqui Vou fazer Em breve Fabrício Do porta-retrato Edson Eudes, tá? Essa aqui, né? Em breve Vou fazer, tá? Deixa eu só responder Mais uma coisa aí Ó Estão perguntando aqui pra mim A sexta do dó Seria o lá E a terça Seria o mi Sim Você contando A escala pro agudo Deixa eu ver Você contando A escala pro agudo Sim Vamos contar seis Pra achar a sexta Um, dois, três, quatro, cinco, seis Dó, ré, mi, fá, sol, lá Simples Um, dois, três, quatro, cinco, seis A gente achou A sexta do dó É o lá Certo? E a terça é simples Só você contar três Um, dois, três Dó, ré, mi, dó, ré E a terça é o mi Ótimo Mas se você for pensar Na nota da escala Se você for pensar Na nota da escala Indo pro grave Não vai ser as mesmas notas Vai ser o mesmo intervalo Mas não vai ser as mesmas notas Vou contar pra trás A partir do dó Da tônica, no caso Pra trás Vou contar seis, tá? Um, dois, três, quatro, seis Seis O intervalo de sexta aqui Certo? Mas a minha sexta nesse caso É o mi Ficou o inverso Tá bom? E a terça? Um, dois, três Um, dois, três Agora é o lá Então a minha terça Agora é o lá Ficou invertido também Tá bom? Bom demais, gente Ó Alô, Zé Carreira Zé Carreira também é um aluno aí Ó Obrigado aí pelo carinho Gente, agradeço demais aí É A audiência de vocês aqui Tá? Espalha essa live aí pra galera Pros amigos Agradeço muito Pelo carinho de vocês E Quarta-feira tem mais live Talvez seja no canal do YouTube Tá bom? É Eu tô alternando Uma live no YouTube Outra live aqui no Instagram Beleza? Então fica de olho lá no canal do YouTube também Vai lá Corre lá Se inscreve Ative É Clica no sininho pra ativar as notificações E Você vai ser notificado aí Toda live Todo conteúdo que aparecer aqui Tá bom? Muito obrigado pelo carinho, gente Até uma próxima Nós estamos juntos Tchau 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 Tchau